Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Stantejista, hoje para comentar o resultado muito tranquilo da Cirela, a operação de construção civil conhecida pela alta renda, mas também com média renda, e o antigo Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela, o resultado novamente bem alinhado, sem novidades frente ao que a gente tem visto, o cenário de inflacionamento me leva a ver fortes dividendos no futuro próximo, isso porque a gente tem um caixa do IPO que a gente vem comentando há algum tempo já, as margens mais apertadas nas operações, especialmente quando eu falo de margem bruta, dado o aumento do custo da matéria-prima, incentivam ali a seletividade na escolha dos projetos que vão para frente, isso daí tem sido corroborado pela gestão nas teleconferências, que a gente vê cada vez mais indo com uma velocidade mais calma, com muita parcimônia no que estão fazendo, a operação é sólida no que tange o econômico financeiro, então eu não vejo racional para o carregamento daquele caixa todo que eles têm em conta. Se a gente abrir aí a alavancagem, e aí a gente já fala da alavancagem aqui, a gente vê ali claramente que mais do que isso a gente tem um descasamento do padrão operacional da empresa. Hoje a gente tem uma alavancagem de 4,1%, quando eu falo dívida líquida sobre patrimônio líquido, e um caixa de 3,3 bi. Isso daí parece uma coisa ok, mas quando a gente olha o pré-IPO, o intrapandemia, aí eu estou falando do segundo trimestre de 2020, a gente tinha 17,1% de alavancagem e 2 bi de caixa. E aí você pode falar, mas aquilo ali é por causa da pandemia que acabou piorando e tal. Então assim, a gente começa a voltar historicamente justamente para entender qual é o padrão de operação dessa empresa em momentos consideravelmente positivos, ok, 2019 por exemplo, e a gente pega o quarto trimestre de 2019 e vê a alavancagem de 16,4% e o caixa de 1,7 bi, muito mais casado com o que a gente tinha pré-IPO do que hoje em dia. E sim, eu voltei até 2018. E se a gente olhar o resultado do quarto trimestre de 2018, a gente vê que ele estava com uma alavancagem um delta mais baixa de 14,8% do que o quarto trimestre de 2019 e o caixa de 1,5 bi. Então eu vejo, obviamente, uma discrepância na modelagem que a gente tem hoje, que ainda estava esperando um processo decisório, pressionando justamente, dado esse descasamento do histórico, porque ele está impressionando a distribuição de dividendos e pagamento de dívidas para redução, talvez o uso de um pedaço para alavancagem, um pedaço para dividendo consideravelmente gordo. Isso dito, a gente passa para o Nudildigence básico, dado que não existe muito aqui, não exige muito, desculpa, a compreensão aqui da operação. A gente tem, como sempre, lançamentos com abertura por segmento e geografia para dar um pouco mais de cor na tela, a gente pode ver que ele é muito mais focado no alto padrão, se eu somar com o médio, então fica um pedacinho ali embaixo de casa verde e amarela, justamente pela capacidade maior do repasse do INCC, o Índice Nacional de Construção Civil, medida de funcionamento da matéria-prima para a construção civil. Excluindo permutas, a gente vê estável, year on year, e crescimento dos lançamentos quarter on quarter versus o período anterior. Nas vendas, também uma abertura por segmento e geografia, como sempre, novamente, para a da cor, excluindo as permutas, uma queda year on year e um crescimento versus o período anterior. Olhando o VCO, a venda sobre oferta, a gente vê ele forte, mais com redução. A briga na margem para repassar o aumento do custo nos preços acaba afetando a velocidade. Os lançamentos ali com uma velocidade de venda sobre oferta em 31%, uma redução justamente por causa do contínuo inflacionamento e cada vez mais essa briga pela margem final. Acompanhando aí justamente, a gente tem que acompanhar essa continuidade para entender se aquilo ali estabiliza próximo dos 30% ou de fato vai continuar com uma queda. Não é um problema, mas é algo para entender melhor qual é o próximo ponto de estacionamento do VCO na operação. Os estoques totais vêm crescendo graças ao forte lançamento, como a gente pode ver no gráfico na tela. Então, não é simplesmente crescimento por incapacidade de venda. E a gente olha sempre os estoques prontos para garantir que tenha renovação desses estoques. A gente vê eles estáveis, mas a parte que chama atenção positivamente é justamente a boa dinâmica. A gente não vê eles estáveis por falta de venda, a gente vê eles estáveis com uma venda forte de estoques já presentes no portfólio e a reposição forte com novos imóveis que causa a estabilidade nesse número. Então, a gente tem mesmo com estabilidade a renovação do estoque por imóveis mais novos, o que é justamente o nosso ponto de avaliação e é justamente o ponto que é relevante nessa brincadeira como um todo. A receita líquida vem com um crescimento de 24,6% year and year e 2,2% quarter and quarter, então mais módico versus o trimestre anterior. Bem positivo essa capacidade de repasse do aumento do custo no preço. A gente vê pelo não aumento das vendas, mas aumento da receita líquida. E essa capacidade de repasse de parte do inflacionamento das matérias-primas é demonstrada na margem bruta que tem ali alguma estabilidade, não tem uma queda, nenhum derretimento, nem nada. Então, é ótimo a gente estar conseguindo dentro do possível, mesmo com intempéries, repassar esse preço, esse aumento de custo no preço final. Lucro líquido com uma queda de 16,7% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 8,4% versus o período anterior, mais do que a atual, a gente tem um aumento progressivo de custos e juros, ainda assim é uma operação muito resiliente. No anual, a gente retirando ali o ganho que teve pelos IPOs no terceiro trimestre de 2020 que registraram, foram registrados nas contas do terceiro trimestre de 2020, aproximadamente 1,15 bilhão, então 1 bilhão, 150 milhões, a gente tem um crescimento de aproximadamente 50% do lucro do ano de 2021 versus o ano de 2020, então foi um bom ano em geral. A alavancagem, como no começo ele já foi comentado, a gente não vai entrar aqui de novo, geração de caixa menor, mais consistente uma geração de caixa, então é algo positivo. A minha posição está aqui do lado, eu estou tranquilo com a operação, vejo o preço como extremamente descontado ainda, resultado muito positivo, sobre resultado muito positivo, e aí muito positivo eu quero dizer no sentido de lidando com o momento pressionado, ainda assim a operação vem trabalhando muito bem, e com compromisso da gestão de não perder a linha, de não simplesmente sair avacalhando nem nada, está bem posicionado para continuar performando, mesmo com um cenário menos favorável, o setor continua muito positivo, especialmente nas faixas mais altas de renda, não faltam evidências empíricas para a gente ver a continuidade desse cenário positivo para operações que rodam bem acontecendo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma roupa vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com análise de uma das operações que liberarem o balanço hoje, a gente tem umas três acho hoje, valeu galera! E até amanhã!